Aleluia! Glória a Deus! Lá vem o povo de Israel, aleluia! O povo de Israel já vem circulando pelo deserto, louvado seja o nome santo do Senhor! Aleluia! Oh, Glória! Oh, Aleluia, Jesus! Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por pé, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele! Oh, Aleluia! Oh, Aleluia! Oh, Aleluia! Oh, Aleluia! Oh, Aleluia! Que Deus é esse, que está por perto, que fez o seu projeto no deserto! Aleluia! 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 Oh, Glória a Deus! Oh, Aleluia! Oh, Aleluia! Oh, Glória a Deus! Oh, Glória. Oh, Aleluia! Oh, Glória a Deus! Oh, Glória a Deus! Oh, Aleluia! Oh, Aleluia! Que Deus estava na frente E Deus estava no meio do seu povo Aleluia! Vamos marchar a igreja É esse que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse que está por perto Que fez o seu projeto no deserto E Deus é esse que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Aleluia! Deus quer ver você marchando na presença dEle Que Deus é esse que está por perto Aleluia! Deus quer te ver marchando nesta noite Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! E Deus é esse que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Aleluia! Que Deus é esse que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Aleluia! Oh, Glória! Aleluia! Aleluia! Oh, Glória a Deus! Oh, Glória a Deus! Glória a Deus, Senhor! Que Deus é esse que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse que está por perto Aleluia! Que Deus é esse que está por perto Que Deus é esse que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Aleluia! Que Deus é esse que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Aleluia! Oh, Glória a Deus! Graças a Deus! Aleluia! Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor! Aleluia! Glória a Deus!